A geladeira tá falando comigo? Não, né? Eu só tô me refrescando um pouquinho. Ah, menina, descobri tudo. Tudo? Uhum, o pavo é meu pai. Que pavo? Da creperia? Não, Vitara, é claro que é o da creperia, né Mari? Ué, mas o pavo não é argentino e seu pai não é brasileiro? Ele era argentino. Agora ele não é mais.